São Paulo viaja para Equadores, o meu dia deve estrear seu novo time com escala surpresa e torcida fica animada com o time do argentino. Fala comigo meu chegado, tudo suave na nave com você. Cara, se você ama muito São Paulo e gosta de ficar por dentro das notícias do Tricolor, aqui abaixo você tem a oportunidade de se inscrever gratuitamente no canal, ative o sino de notificações e deixe um gostei no vídeo, assim você não perde nada e fica sempre por dentro de tudo o que acontece no São Paulo. O Tricolor viajou nesta terça-feira para o Equador onde irá enfrentar o Barcelona de Guayaquil na Libertadores pela terceira rodada da fase de grupos. O Tricolor enfrenta a equipe com seu novo técnico Luiz Ubeldia, e o Barcelona também vai estrear seu novo técnico. Luiz Ubeldia já comandou o Barcelona em outra oportunidade e sabe como funciona a EC. Ele deve mandar uma formação a campo com um 4-3-3 ou 4-2-3-1. A novidade no time deve ser Alain Franco na zaga titular com Arboleda ou em vez de Diego Costa, que deve ser bancado pelo treinador argentino. Ferreirinha deve fazer a ponta e André Silva a outra, e Caleri jogará como um 9 fixo. Mas também pode alternar para outra formação onde dá mais liberdade aos alas para eles fluir e melhor no campo de ataque adversário. A Universidade do Posto de São Paulo